Começando por esse aí, São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. Passe do Ganso e o Mário bateu corrigado, fez um golaço que vale a pena ver de novo no detalhe. Olha só que pintura! Bom, no segundo tempo, o Pato deu lugar ao Luiz Fabiano, que completou 300 jogos pelo Tricolor. Parabéns aí, Luiz Fabiano, fabuloso. São Paulo 1, Atlético Paranaense 0, placar final. Agora vamos para Curitiba e Criciúma, em Curitiba. Cobrança de falta do Alex e o Lucas Claro fez o gol da vitória do Coxa. Curitiba 1, Criciúma 0. Então, Botafogo e Palmeiras no Maracanã. O Valdívia fez uma boa jogada e cruzou para o Henrique, que bateu no cantinho. Final, Botafogo, que agora está na lanterna, 0, Palmeiras 1. Vitória e Goiás em Salvador. Cruzamento do Vinícius. A zaga falhou e o Edno completou para o gol. 1 a 0, vitória. Marcinho deixou a bola para o Vinícius cruzar e para o Edno marcar de novo. Está aí, 2 a 0, vitória. Mas calma, teve reviravolta nesse jogo aí. O Goiás diminuiu no chute cruzado do Eric, que você está vendo aí. E o Bruno Mineiro, de cabeça, empatou. Placar final, vitória 2, cena do Grêmio. O Barcos arrancou e a bola sobrou para o Alain Ruiz, que encheu o pé e fez um golaço. 1 a 0, Grêmio. Está vendo aí no detalhe este belo gol. Juliano agora lançou para o Dudu, se livrou da falta, passou pelo Magrão e marcou o segundo do Piccolo. 2 a 0 para o Grêmio, o placar final. Agora vamos para a Figueirense e Flamengo em Florianópolis. Cruzamento do João Paulo e o Eduardo da Silva cabeceou sozinho. 1 a 0, Flamengo no início do jogo. Depois o Marcão tocou para o Mazola e tirou do Paulo Vítor. Empatou 1 a 1. Agora no finzinho, cobrança rápida de estanteio. O Léo Moura cruzou. O Chicão tentou duas vezes e o Nixon completou para o gol. Placar final, Figueirense 1, Flamengo 2. Agora o último jogo desta noite, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. O Petros tocou para o Luciano, que chutou na saída do goleiro Fábio. Corinthians 1, Cruzeiro 0.